Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o chazinho pra dormir bem. Não sei se eu já contei pra vocês, mas eu acho que não contei ainda, que quando eu era mais nova eu passava muito nervo, sofria muito, tinha muito problema assim em família, eu sofria muito, eu precisava tomar calmante. A partir daí o calmante tava fazendo mal porque eu tava perdendo a visão por causa do calmante e tava causando muito problema de saúde os calmantes que eu tomava. Aí eu comecei a pesquisar por medicamento caseiro que me desse sono, que às vezes eu passava a noite inteira sem dormir e fazendo bastante pesquisa eu descobri que camomila é muito bom pra gente dormir bem. Aí eu comecei a fazer, na época a gente plantava bastante camomila assim, os vizinhos também plantavam e eu comecei a fazer chá de camomila e foi onde que eu deixei de todos os calmantes que eu tomava pra dormir e comecei a dormir bem sem nenhum problema de insônia à noite, durmo bem toda a vida. Agora graças a Deus eu não tenho problema com família, eu e meu esposo, né? Eu vim numa vida maravilhosa, graças a Deus as coisas tudo vai bem, mas só que antes eu não, assim, qualquer coisinha que eu ficasse nervosa, assim, eu já perdi o sono, eu ficava a noite inteira acordada e agora até mesmo se eu tiver algum problema, assim, como minha família, alguma coisa acontecer, assim, se eu ficar sabendo alguma coisa lá longe, eu não perco o sono, graças a Deus eu durmo bem. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço usando só camomila. Ou você pode tomar o chá só ele puro, ou você adoça da maneira que você quiser, com açúcar, com mel, com açúcar mascal, com rapadura, com adoçante, com o que que você quiser. Porque muitas das vezes eu mostro algum chá que eu uso aqui, eu adoço com açúcar, porque eu uso açúcar e eu não tenho problema com açúcar. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas eu posso usar açúcar mascal, posso usar rapadura, posso usar mel, posso usar adoçante? Pode usar o qual você usa, porque o remédio em si é a erva. A erva é o remédio, não é o que a gente usa pra adoçar. Então, você usando a erva pra fazer o remédio, é aquele que vai ser o resultado. E a camomila também não deixa você ter aquele sono que você dorme, assim, tá escutando todos os barulhos, igual o calmante, você toma o calmante, ele relaxa, você dorme, mas só que todos os barulhos ao redor você tá escutando, você tá dormindo, tipo acordado. E a camomila não, a camomila você dorme, relaxa, dorme, descansa, sossegado, no outro dia você amanhece disposto. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o chá, é bem simplesinho de fazer, não precisa estar lá fervendo toda a vida, é só um, assim, um abafado. Se você não quiser tampar, você pode colocar um pano de prato em cima também, ele fica a mesma coisa. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, mas eu não descerco de pra você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que já me acompanha, inscrito e não inscrito, meu, muito obrigado de coração mesmo. Que Deus abençoe e recompense a todos vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. E é a maneira que eu uso e é um chá bom mesmo, de verdade. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço o chá. Esse aqui é ótimo pra tirar insônia. Se você não consegue dormir à noite, você faz o chá de camomila. Qualquer marca que você tiver, pode ser até camomila que você tem plantado no quintal. Qualquer um, você coloca aqui na caneca um pouco dela, mais ou menos uma colher dela. Se você quiser fazer um litro, pode fazer, mas eu faço a quantidade de tomar só à noite. Ó, pra você ver, põe uma quantidadezinha, não dá nem uma colher, uma meia colher mais ou menos do pózinho da camomila. E pega a água fervente, ó, a água já fervente. Coloca em cima, mais ou menos um copo de água, tá? E abafa. Você abafa ela, deixa aqui até ela, é... Tipo cozinhar o chá, não precisa ferver lá no fogo. Só deixar abafado que já basta. Aí você mexe bem e toma. Se você quer tomar com açúcar, você vai tomar com açúcar. Se você quer tomar com mel, você vai tomar com mel. E se você quiser tomar com açúcar mascavo, rapadura, qualquer tipo de adoçante que você usa, ou adoçante diabético, qualquer tipo de adoçante, a camomila é ótimo pra você se libertar dos calmantes. Esse aqui é um calmante natural. Faz aí que você vai amar. E se você já sabia dessa dica, deixa aí nos comentários. Olha lá pra vocês verem. Ela vai cozinhando. Não precisa nem mexer. Ela vai... Ela cozinha por si só com abafado aqui, ó. É a vaca, né? Tipo o vapor aqui. Aí, esse aqui é um calmante natural. Foi assim que eu deixei de tomar os medicamentos fortes que eu tomava. Que na época que eu tomava calmante, eu tomei vale 10, somalium 1. Vários tipos de remédio que eu tomava pra dormir e eu deixei de tomar assim. Você não vai deixar de tomar o medicamento de vereda. Você toma meio medicamento, assim, uma, duas vezes por semana e vai tomando o chá de camomila todo dia. E assim, vai deixando o medicamento. No final, você pode deixar que você vai dormir, ter o seu sono tranquilo. Não vai precisar mais de medicamento. Se você já sabia dessa dica, deixa aí nos comentários. E comenta aí se você não sabia também. Se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo com seus amigos. E usa aí pra você ver que isso aqui é ótimo pra você dormir a noite inteira. E esse barulho que tá fazendo, pessoal, eu tô fazendo cafélia, tá bom? É o barulho da cafeteira. Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.